Música Aos 6 anos de idade eu tinha um sonho a ser realizado E como eu morava na roça, lá não tinha muita dificuldade de ter um instrumento na mão E o primeiro instrumento que eu tive na minha vida foi uma violinha de cavé de madeira E foi o instrumento que eu tive a oportunidade de ter na minha mão aos 6 anos de idade E brincando, vendo os outros violeiros, nas danças de São Gonçalves, na roça Eu comecei a observar como fazia A dificuldade que eu encontrei na viola foi que eu não sabia ler e nem escrever Então, na cidade, quando eu fui para a cidade que eu fui aprender a ler e escrever E conhecer o método da viola A ideia de fazer esse método que eu tive É ajudar as pessoas que realmente não sabem tocar A gente nem conhece o instrumento direito Entendeu? Vai em uma loja para comprar um instrumento, compra de qualquer jeito Isso é uma coisa muito importante que eu vou passar para o aluno A como comprar um instrumento bom e qualidade Porque vai vestindo uma coisa que é do futuro dele É tocar a viola Eu vou ensinar os alunos a como pegar na viola principalmente, que é muito importante Ensinar o aluno a dedilhar a viola De preferência que não fique muito ligado, tenso no braço da viola Que é importante o violeiro tocar a viola sem ficar muito ligado, preso, olhando para o braço da viola Eu vou ensinar eles, passo a passo, bem lento Um solhado lento, que ele possa acompanhar E depois um solhado mais rápido, que é o natural Bem, ao caro dos alunos, quero explicar Sobre a anatomia da viola A palavra anatomia da viola, muitas vezes a pessoa não conhece o que significa essa palavra São partes da viola, que a gente vê aqui na imagem Que é composta para formar uma viola Qual a parte? Do corpo da viola, por exemplo Temos as frestas de cana aqui O corpo da viola Temos a rondana também, que faz parte da parte esférica aqui Temos o cavalete Cavalete da viola A boca Essa parte desenhada aqui, chamando de mosaic O rastilho, essa parte branca, onde apoia as cordas da viola É muito importante um detalhe aqui Tem pessoas que já vi acontecer isso De pegar uma serrinha e serrar esse rastilho Para que a corda entre dentro dela Isso é coisa que a gente jamais deve fazer Porque se a corda entrar aqui dentro, na cava Ela vai ficar muda, vai ficar abafada Não vai dar um som adequado Aqui no braço da viola Nós temos aqui Dentro do braço da viola nós temos As casas E os trastes Os trastes são os sons de metal Vertical que tem aqui Chamamos de trastes Onde vai dar o som As notas da viola E as casas Entre os trastes Temos a casa Ao formar a posição Da viola Pestânia Pestânia, essa parte branca Que tem aqui No braço da viola Entre o braço e a mão da viola Que nós devemos Isso é importante Isso é importante e acaba Por quê? Porque após Após a pestânia As cordas saem Em meio diagonal Na sua tarraxa Se não tiver essa cava Para segurar essa corda O que vai acontecer? Ela vai ficar Linha reta Ela vai sair fora Do braço Então essa cava Aqui Na pestânia É obrigatório ter Porque aqui Que vai Travar as cordas viola Para que possa Após sair diagonal Na sua tarraxa Aqui tem uma mão de viola E tem uma sua tarraxa Acabei de falar Aqui na tarraxa Dentro da mão da viola A tarraxa E a mão da viola Nós temos um cilindro Um cilindro de aço Onde é enrolado As cordas Coisa importante Eu ia saber também Quando for encorduar Uma viola Nunca deixe a corda Remontar Em cima da outra O cilindro é próprio Para isso Cada volta Que dá Nas cordas da viola Nesse cilindro de aço Ela tem que ficar livre Separada Nunca pode remontar A corda em cima da outra E você vai Estourar a corda Ela pode arrebentar a corda E temos também a corda A viola Tem dez cordas São cinco pares De cordas Começando pela Mi Si Sol E a Mi Si Novamente Depois Vou passar a explicar melhor Na prática Na própria viola Aqui estou mostrando apenas O que é a anatomia da viola São partes Um conjunto Que forma a viola Ao caro dos alunos Quero agora Na prática Como acabei anteriormente De explicar No livro A anatomia da viola Agora vou explicar Na prática A própria viola Ou como adquirir Um instrumento bom De qualidade A viola Ela tem vários tamanhos Essa aqui É o tamanho Original dela Com a caixa acústica Mais acústica Maior E como tem a viola Também A viola caipira Que é a menorzinha Que é a viola catireira Que costumamos chamar De catireira Uma viola cinturadinha Mais menor É na calda rosina Que eu tenho Que eu tenho ela também E tem também Da marquês Que é uma viola catireira Uma viola caipira Menorzinha Agora para os alunos Entender Como comprar uma viola Boa De qualidade Vou passar agora Primeira coisa Observe Na mão da viola Na mão da viola Ou Dentro da boca da viola Tem um parafuso E chamamos de Extensor O que é extensor? Porque geralmente A viola Com o passar do tempo Ela vai empenar o braço Ela pode empenar Sentido Para fora Então o que vai acontecer? Vai levantar as cordas Levantando as cordas Vai ficar dura Vai ficar pesada E vai começar a falhar E retrassejar Então esse tensor Ou na boca do parafuso Como pode ter aqui Atrás da chapinha Inoxidável aqui Tem aqui um parafuso Para desempenar o braço da viola Isso Eu recomendo ser feito A um profissional Nunca queira fazer simpro Porque esse aqui tem A medida certa De ser desempenada Ela pode estourar Arrebentar E pode provocar dano na viola Sempre procure um profissional Que fabrica a viola Que entende Para que você possa mandar a ele Desempenar o braço da viola Outro detalhe também A corda da viola Nunca pode estar a mais Acima de 4 milímetros Entre o braço e a corda Entre o braço e a corda Então apertando aqui Entre o braço e a corda Tem que estar 4 milímetros É no máximo Também não pode ser menos também Porque se for menos A corda vai encostar aqui Entre os primeiros traços E vai começar a estressejar Então tem a medida certa aqui Entre o braço e a corda 4 milímetros Nem mais nem menos Outro detalhe mais importante ainda Que o aluno tem que observar Quando for comprar uma viola Leva uma escala Ou uma trena Uma trena pequena Ou uma escala Para medir Entre o primeiro traste Ao décimo terceiro Que seria aqui Bem na curva Da viola A mesma medida Desse primeiro traste Até o décimo terceiro Traste aqui Tem que ser a mesma medida Daqui até O cavalete aqui No caso seria aqui O rastilho Esse é o rastilho Mesma medida Não pode passar nem um milímetro Se passar um milímetro Se passar um milímetro aqui Vai provocar Começa a trastejar Vai negar ponto Isso é importante O aluno saber Na hora de comprar o instrumento Caso tenha Milímetro Décimo terceiro acorde Décimo terceiro de traste Esteja aqui Fora na medida Troca Pega outra Não leva ela Quando o aluno Estivesse já tocando Viola Até mesmo fazendo show Ou aniversário O que é que esteja É importante Que ele Adapita este instrumento Aqui No topo da viola Chamamos de Catalizador É catalizador Com afinador Isto vai mostrar Como você afinar A viola no catalizador Aqui tem As regulares De som grave Som médio O som da viola Grave E temos O botão de ligação Temos aqui O controle de volume E para você poder Purgar Na caixa acústica Ou no show Ou aquela que esteja fazendo Este é importante O que tem na viola É o amplificador E a viola amplificada Nas lojas Já existe viola amplificada E é com afinador De preferência Compre a viola Já com afinador E amplificador Porque vem de fábrica Já é uma coisa Mais de qualidade Quando a gente coloca Compre a viola Sem nada E manda colocar Corre o risco De não ficar boa De não ficar de boa qualidade Porque A partir do momento Que vai cortar A viola Vai fazer um Buraco na viola Para colocar este aparelho Tem que ser a posição certa O tamanho certo Enquanto na fábrica Já vem Sob medida De qualidade Isso é importante Falando sobre as cordas Esta viola Esta viola Esta viola Esta afinada E resta sustenido Porque eu Como tenho a dupla Sertaneja Eu gosto de tocar a viola Em resta sustenido Porque o estilo De música Nós cantamos É um estilo Bem grave Então a afinação Na viola Em resta sustenida Seria o suficiente Para a gente E como tem a afinação Em Mi maior E a afinação Um pouquinho mais alta É uma casa a mais alta Na afinação E a afinação Dessa viola Também Chamamos de Afinação De cebolão Cebolão Afinação Tradicional Na viola Que é usada Em todas As outras orquestras De viola É tocada Afinação De cebolão As cordas As cordas Tem várias Marques de corda Tem a Janine Janine Cobra Tem a Rochinol E tem outra importada Também Muito boa Está vindo no mercado No Brasil Também Já usei Também Mais outra preferência Que use A Janine Cobra E na corda Existe Na corda A tensão Das cordas De viola O que é a tensão É até que ponto Ela pode ser esticada Na viola A tensão Média É muito boa Sendo usada Para afinação Ré Ré Sustenido Ou Ré Simples Isso falamos A corda De tensão Média A tensão Leve Ela pode ser Finada Em Mi Maior Que é uma Tonalidade Mais alta Então Tem que ser A tensão Leve Para que ela Passe esticar Até na altura E não estourar A corda Se eu usar Uma tensão Média Para afinar Em Mi Ela vai ficar Dura E pode Corre o risco De estourar A corda Porque não foi Feito para isso Foi feito para afinar Até chegar Até o resto Sustenido No máximo Enquanto A leve Ela vai esticar De Mi Até mais um pouco Porque já aconteceu Comigo De eu esticar Mais do que Mi E ela aguentou Só que não pode facilitar Também A ultrapassar A afinação De Mi Maior Bom Essa parte da viola Está explicado Ao aluno Quando for Comprar uma viola Preste atenção Nesse vídeo Ou como Dequirir uma viola Eu quero explicar O aluno Que não costume A tocar a viola Simplesmente Sem esses cordão Esse cordão da viola Que é muito importante Onde vai apoiar No ombro Para você Possa Ficar com a viola Fixa no peito E ela possa Ficar Mais à vontade No seu braço Sem que ela possa Ficar escorregando Ou o aluno No caso Vai em posição das pernas Caso não tenha o cordão Ele coloca nesse sentido Coloca nas pernas Nunca ser feito assim É antiprofissional E faz mal para a coluna Tanto para a coluna Como não faz bem para a cabeça Também Visão Está tudo Inconfortável Então o certo É quando vai tocar num show Em pé Realmente a gente usa Esse cordão Essa alça A gente põe no ombro Apoia Aí para poder Ficar à vontade Para tocar a viola Por que acontece A mão Pode ser cansativa Num show Por exemplo Então fica apoiado No braço E essa alça Faz com que A viola Não desça para baixo Agora eu vou tocar um pouquinho Fazer um batido Tipo John Carrero Mas um estilo Bem no começo Que tocava antes Bambico Por exemplo Da dupla Bambico Bambuê A dupla lá Também fazia Esse tipo de batido Também E aí eu falava Um marquelado Esse som Acabei de fazer aqui Nós chamamos de Harmonia da viola Num som em Mi Fazemos a harmonia também Vamos fazer a harmonia também Em Si Fica mais detalhado Para que o aluno Passe entender Esse é um som harmônico Na viola Uma coisa importante Também Que o aluno Tem que aprender É já acostumar A fazer o Movimento dos dedos Na posição certa Da viola Sempre usando Todos os quatro dedos O polegar apoiando No braço E os dedos Movimentando todos eles Sempre acostumando assim Nunca acostumando assim Que é errado Já vi muitos violeiros Tocar a viola assim E quando vai fazer Uma nota De muita precisão Não consegue É isso aqui Não consegue Fica tudo atrapalhado Sempre assim Tá entrando nota menor Nessa corda Vou fazer com nota Só nota maior Quais são Dota menor São os menores A diferença é de maior Uma parte muito importante Que o aluno tem que aprender Primeiramente aprender É como afinar a viola e o ouvido E as vezes O mesmo aparelho Acabei de mostrar O afinador Que já tem na viola Pode dar um problema Na hora do show No festival Tu vai participando Vai dar um problema Como já aconteceu comigo De não funcionar o afinador E eu tenho que afinar de ouvido Isso é muito importante Saber isso Porque o afinador É um aparelho eletrônico Ela pode queimar No momento que você menos espera E é importante saber afinar Em ouvido O que é afinação no ouvido? É escutando o som na viola E fazendo as posições Para afinar essa viola Eleva a corda Mi São o primeiro acorde Baixo para cima Essa corda Mi Eleva em uma altura adequada Nem muito alta Nem muito baixa A partir dela Começar a afinação da viola Vamos ler um pouquinho Apesar que no livro teórico Já tem lá Explicando tudinho As notas violas Mas vamos explicar Na prática aqui Quais são os nomes Essas cordas Primeiro acorde Sempre baixa para cima É a corda Mi Mi auxiliar Por que auxiliar? Porque são cordas Duas cordas som iguais Então chamamos de Mi auxiliar Segunda corda De baixo para cima Si Também auxiliar Por que? São o som igual Tem que ficar igual Esse som Depois Tem a corda Sol Já mudamos A corda Sol Chamamos de Sol Oitavada Por que oitavada? Porque tem essa Corda mais fina Oitava com a mais grossa Depois voltamos Novamente A Mi Também oitavada Tem a grossa Mais fina Oitava com a grossa E temos também A corda Si Também oitavada Oitava com a grossa Sol Oitavada Superior Significa isso aqui Essa corda infininha Ela é superior É da oitavada Com a Sol A corda Mi Oitavada Superior Oitava também Com a mais grossa E a corda Si Também Superior Que oitava Com a mais grossa E são os nomes Das cordas Para formar Os acordes da viola Outra coisa importante Também Na hora de afinar a viola Nunca pode esquecer Repeti novamente O que eu falei Nunca pode ter muito alto E muito baixo Coloque uma altura adequada Aqui está em resto sunido Mas como você vai saber A altura se está em resto sunido Ou não está Então coloque uma altura adequada Para você aprender A afinar a viola Depois sim Aí No decorrer do tempo Você pode Comprar A parte Tem na loja Para comprar Que é o diapasão Que é um sopro Que vai levar A corda na altura Que você quer Para poder afinar O resto das cordas A viola Para afinar A primeira corda Pressiona Pressiona Sempre o segundo dedo Segundo dedo Pressiona Na quinta casa A corda Si Auxiliar E deixa igual A Mi auxiliar Que é a primeira corda Essa duas cordas Estão afinadas Voltando agora Para afinar Essa corda A corda Si A Mi está afinada Mas para afinar A corda Si Eu vou na Terceira casa Terceira casa E pressiona A corda Sol Mas sempre A afinada Mais grossa Esqueça A mais fina Que é essa aqui Sempre a mais grossa Pode observar Aqui A corda Sol Está faltando Então eu vou aumentar Um pouquinho Olha Cheguei Agora eu vou afinar A corda Sol Aqui eu afinei A corda Si Vou afinar Sol agora Vou vindo Na quarta casa Sempre a corda grossa Então eu vou ter que subir Essa corda Mi Superior aqui Mi oitavada Vou subir ela Um pouquinho Está faltando Chegou Agora eu vou afinar A corda Mi Pressionando a Si Está faltando Está faltando Passou De levar um pouquinho Passou Vou fazer um pouco De propósito Aqui Para o aluno saber Que está errado Vou voltar Um pouquinho Chegou Está igual Não está afinada Totalmente Se eu bater ela solta Dá para perceber Que ela está afinada Por que está afinada Porque as três cordas Superior Está faltando Afinar ainda Então vou voltar Agora nas cordas Superior Vou pressionar Na terceira Na quarta casa Vou pressionar A corda Mi E afinar A Sol Superior Só a fininha A mais fina agora Vai ter que subir Ela está faltando Aí chegou Agora vou afinar Agora A corda Mi Superior Oitavada E a Si Superior Oitavada Que no caso A quarta E a quinta corda Essas cordas Superior Que eu vou afinar Agora Oitavada Ela tem que trabalhar Solta Então Quando eu ver aqui Que a A corda Si Tem que igualar Com a corda Si Superior Aqui Agora é solta Aí Chegou Igualmente Vamos afinar A corda A corda Auxiliar Igualando Com a superior Da Si Aí Chegou Não afinar Não afinar Agora Caros alunos, agora eu vou mostrar para vocês o acorde da viola. O importante é você aprender desde o começo como fazer um acorde com perfeição e aprender a fazer as coisas certas. Sempre o movimento do dedo, arpejo, no livro está escrito a palavra arpejo, o que significa a palavra arpejo? Isso significa isso aqui, esse movimento dos dedos, quando fizer a posição da viola, fizer os acordes, esse dedo vai funcionar. Esse movimento da mão no dedo, isso é um arpejo. Por exemplo, tocando aqui uma música, esse é o arpejo. Esse movimento que eu fiz na mão direita e o soliático foi feito aqui. O importante é fazer também é mudar acordes da viola, que a dificuldade do aluno é mudar os acordes. Por exemplo, aqui. Eu vou citar uma música que nós gravamos na nossa coletânea. É uma composição de um compositor famoso lá de São José do Rio Preto, Francisco Ramos de João Miranda. Ele passou essa música pra gente, chamando Casa Amarela. É a história de um fundador de barretos, famoso cartucheira. Então eu fiz essa música em homenagem a ele e eu quero mostrar ao aluno como fazer esse soliado, que é importante o aluno aprender esse soliado, porque através do movimento da mão, dos dedos, ele vai conseguir aprender como soliar uma viola. A música é assim. Isso é o soliado de uma música na nossa gravação. Mas você já vai aprender já, soliando a viola na própria música e não tem que aprender a soliar todinho, as posições do dedo, perdendo tempo. Coisa que eu vou fazer na própria música já, o soliado da viola. Mostrando também o soliado aqui, muito conhecido da música da Boca Tereza. Novamente fazendo a música bem lenta. Uma música também nossa que eu gostaria de mostrar aos alunos é como fazer os acordes. O compositor da nossa região, São José dos Campos, Antoio Lins de Campos, também gravado na coletânea, que é um soliado muito gostoso de fazer, bom. E é bom para o aluno aprender a fazer também, para desenvolver mais o seu aprendizado. Vamos fazer mais lento, para que o aluno possa acompanhar. Normal, agora. A música é muito conhecida, que a maior parte dos alunos gostam de aprender, tocar, soliar, soliar, é o pagode em Brasília. Sempre usando, antes de tocar o pagode em Brasília, eu vou mostrar ao aluno como fazer esses dois toques, um com um polegar e dois com o dedo um, dedo dois. Seria aqui. Um em cima e dois embaixo. Agora tocando normal. Mais lento. Mais rápido. Esse é o pagode em Brasília, tocado na viola. Outro que é mais fácil para o aluno aprender também é o soliado. O coro de boi é uma música muito antiga, mas que realmente está no sucesso hoje ainda, pelos artistas, pelas duplas. Muitas gravações foram feitas ainda hoje. Essa música, o saudoso Tonic Noco, né? Gravação do Tonic Noco, que é o coro de boi. Mais lento. Mais lento. Mais lento. Mais espanc altinho. Música Essa é a música Córdn Dvoi. Fazendo também a música Amargurado Fazer mais lenta Normal Novamente aquele toque martelado Chamando martelado, um pagode martelado Mais lento Esse é um pagode martelado Tem um pagode normal que é tocado E o pagode chamam-se pó preto Mais lento Mais rápido Esse é um pagode chamam-se pó preto Agora se olhar um pagode na corda Mi e Si superior Primeiro pegando a quinta corda Com a segunda e baixo pra cima E tocando na quinta corda Com a sexta da quinta Com a segunda e tocando na quarta Mais lento Fazendo a posição Mais lento Mais lento Termina o som harmônico Em posição de Mi Que é essa toquinha leve Esse som harmônico Não pode apertar muita corda Ela fica muda Também não pode ficar muito solta É só encostar Relar bem de leve O dedo O último dedo O minguinho Encostando Só som harmônico Outro detalhe Também Quero explicar Aqui É como solhar Corda por corda Se eu fosse usar o dedo Polegar Fazendo isso aqui Tentando repetir Várias vezes Não vou conseguir Então Tem que usar O dedo Um e o polegar Pra fazer esse acorde rápido Começa devagarzinho Assim ó Pra baixo Sobe Desce Sobe Desce Sobe Desce O polegar E puxa Com o indicador Isso vai ajudar A fazer o acorde mais rápido Aí vai aumentando Se for tocando a posição Se for tocando a posição Mais lento Mais lento Tem uma música Que nesse estúdio Do videoaula Que eu estou fazendo aqui Já está na gravadora A música também O compositor Francisco Ramos Lá de São José do Rio Preto Chamando-se Deus Também é Caipira É um solhado muito bonito E gostaria de mostrar O aluno Também A praticando Tocar viola Ensino desse solhado É um solhado O ritmo cururu Fazer mais lento Normal O ar Posição O ritmo Importante saber O ritmo Também Como tocar o instrumento Vamos começar Pela valsa Sempre com a corda sol Da viola Vamos treinar Tocar a valsa Contando Um Dois Três Um Dois Três Um Dois Três Batendo Primeira corda Conta o polegar Duas vezes No resto das cordas E só a valsa Mostrando agora O cateretê Paulista É um cateretê É um ritmo Bem antigo Que os valeros Costumam usar Até hoje Ainda é usado Nas músicas Catanejas Vou fazer uma posição De Mi Aqui Ali ó Si Mi Si Mi Lá Si O cateretê Corrido Chamamos corrido Porque é mais rápido É A cimara aqui No braço Com pestana E aqui embaixo Também Quero mostrar ao aluno Agora Como fazer O ritmo Guariane Música Música Um rasqueado. Um rasqueado. Um rasqueado. Um rasqueado. Um rasqueado. Um rasqueado. Primeiro, segundo dedo. Sempre assim. Quando pular de casa para outra, no caso aqui. É o primeiro e terceiro dedo. Primeiro e segundo. Mostrando novamente o pagode em Brasília. Já mudando os dedos nos acordes. Um rasqueado. 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 Na teoria do livro, vocês vão ver quais são os acordes, o nome desses acordes, são acordes menores. Muitas pessoas, às vezes, dizem que as posições menores na viola não são tão usadas no meio musical. Mas quem pensa assim, está enganado, porque realmente os acordes menores são usados também na música. Falando da música, uma música religiosa, por exemplo, podemos ver... Marido de Nazaré é uma música religiosa, tocada na igreja, que usa a maior parte menor da viola. Começa aqui... Marido de Nazaré é uma música religiosa. Cantando um versinho da música para que o aluno possa entender melhor como é importante o menor na viola. Às vezes eu falo e fico a pensar, sem perceber me vejo a rezar, o meu coração se pode acantar da Virgem de Natalé. Menina que Deus o homem escolheu, a mãe de Jesus, o filho de Deus, a Maria que o povo entregueu. Senhora e Mãe do Céu. É importante na música aprender a passagem menor. O sertanejo também tem passagem menor. O amargurado, por exemplo, tem passagem menor, que é a passagem aqui. É importante o aluno aprender a passagem menor. Caros alunos, espero que essa aula, esse vídeo que vocês acabarem de assistir, seja muito útil para vocês. A todos os alunos que adquiriram esse vídeo, para que ele possa futuramente ser um violeiro. Qualidade, tocando muito bem. Espero que esse vídeo seja muito útil a você, caralho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?